Oi rapaziada, aluguei a lancha, tô aqui, trouxe as amigas da minha mulher, tô bancando tudo. Essa aqui é a amiga da minha mulher e essa aqui ó, é minha amante. Tu falasse o que, Felipe? Essa aqui é Amanda, amor! Eu escutei você falar amante! Que amante, Milena? Eu falei que o nome dela é Amanda! Desde quando tu conhece Felipe, Amanda? Porque tu falasse pra mim que era a primeira vez que eu ia conhecer ele, primeira vez que nós já nos juntos, ele falou amante, como assim? Amanda! Amante? Você tá bem linda, tem que limpar teu ouvido, vicioso? Não é, amor, ei! Tu já sabia disso? Essa parede era toda, a gente já tava sabendo? Eu tô rindo do mal entendido, né? Foi o mal entendido, Milena, deixa de tuas coisas. Tu não sabe que eu conheci ele hoje. Não tá aparecendo, minha filha, que você conheceu ele hoje. Nada, veja. Primeiramente, na hora que ele falou, você já fez uma carinha assim, ah, não sei o que, como se já soubesse. Cara de que? Minha cara, tá me chamando de cara de safada? Tô, tá aparecendo que é cara de safada mesmo, tu gostasse disso, foi Felipe? Calma, amor, deixa... Tá satisfeito, Felipe? Deixa a minha amante aí, amor. É o que? Tu falasse o que? Deixa a minha amante aí, amor. Eu mandei tu deixar a minha amante aí, tu tá reclamando com ela. É a primeira vez que eu conheci a mulher, tu já tá fazendo ela passar isso, amor. Quem tá fazendo você passar assim? Olha, Felipe, você tá me deixando estressada já. Calma, ó... Quem tá me fazendo passar isso pra você? Ó a cena aqui, ó a cena que tá fazendo na frente das tuas amigas, ó. Ó a cara delas. Não se faz isso não, pô. Ó como tu tá deixando Pauliana e Lely. Estou me humilhando desse jeito, não quero ir embora, não quero ir embora. Bora, 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 bora. Ó aí, amor, o que tu fez? Acabasse com o clima da gente, velho. Acabasse com o clima da gente, velho.